Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, eu vim aqui bater um papo para as pessoas que ficam jogando vocês contra o patrão Na verdade a conversa é empregado vs patrão, pobre vs rico Então fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão conseguir entender, beleza? E comenta também no bate-papo da opinião de vocês Olha só, galera, tem essas pessoas da esquerda que ficam falando pobre de direita, pobre de esquerda Que pobre não pode votar em Bolsonaro porque pobre tem que votar em Lula Aí tem as pessoas também que falam que Lula, que Bolsonaro só trabalha para rico Agora veja bem, quem paga seu salário? São governo ou empresa? Quem sustenta o mercado? São os empresários ou o empregador? Então, o que eu quero dizer com isso? Imagine aí, você não vota nenhum presidente que apoia as empresas Fecha as empresas, como é que esses empresários vão manter o seu salário? Então galera, eu estou falando isso só para vocês começarem a refletir Se vocês não apoiam o candidato que o empresário de vocês apoiam Quem vai pagar o salário de vocês? Imagine aí, o governo da esquerda entra, não apoia as empresas, as empresas fecham Imagine aí, quantas pessoas vão ter que demitir e deixar nas ruas sem emprego Será mesmo que vale a pena ir contra os empresários? Será que vale a pena falar dos ricos, donos de empresa? Apesar que para mim não existe pobre e rico É a opinião de cada um e pobreza está na mentalidade Porque como é que você é pobre se você trabalha, ganha seu salário, paga suas contas Põe comida na mesa Então, vamos pensar nisso aí Vamos refletir essas pessoas que ficam jogando vocês com os empresários Fica essa ideologia de rico contra pobre Que não existe essa ideologia Porque onde eu vou, meus ambientes que eu frequento Que eu vejo todo mundo frequentar Frequenta rico, frequenta pobre No mesmo avião, viaja rico, viaja pobre No mesmo ônibus, viaja rico, viaja pobre Por que ter essa diferença social? E eles não pregam o socialismo Eles não pregam a igualdade social E por que que ficam jogando rico contra pobre? Como é que eles querem igualdade social? Jogando rico contra pobre Empregado versus patrão Então gente, reflita Quem paga o salário de vocês são os empresários Não é o governo que fica jogando você contra o empresário Beleza? Então, se é para votar Vota em um governo que apoia as empresas Que é as empresas que garante o salário Que você põe comida na sua mesa Tá bom? Se você gostou desse vídeo Curte, compartilha Segue a gente aí Que eu vou trazer mais ideias aqui pra vocês Tá bom? E comenta aí se gostou Se não gostou também pode me xingar Não tem perigo não Valeu?